Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Será que a queda vertiginosa da audiência dos grandes meios de comunicação como o Globo e RBS é apenas um fenômeno da mudança de hábitos? Ou seus meios estão perdendo a credibilidade pela falta de imparcialidade e a falta de jornalismo ético? A Lagoa TV deixa essa questão no ar e sugere aos webespectadores algumas dicas de sites alternativos para que possam conferir e comparar. 247 Brasil e conversa afiada.